Pequenina do meu amor Vem correndo pros meus braços Eu guardo pra você os mais caros, lindos sonhos Vem sorrindo ao mundo em redor Tudo é novo e belo aos seus olhos Desconhece o mal Esse mundo de gente grande Pequenina do meu amor Ser criança é como ser humano e a voz da livre Tudo é feito pra brincar Como é bom viver Descobrindo o seu encanto Pequenina do coração Sabe até contar um, dois, três e mostro resíduos E me encantou seu olhar Seu olhar de amor Seu sorriso pequenina Seu olhar confiança e amor Seu sorriso pequenina Pequenina do meu amor A boneca entre os braços Seu besinho branco E as iñas nos cabelos As estrelas brillan no céu